Executar o dentinho, foi ser alfininho Pra vingar o pretinho, hoje vingou O bonde do mano estilo, o mano dançarino A tropa dos que executou Tropa vinga, menos aca, a dente entrou na bala O menorzinho é o teu Tá ligado, chove bala, o menor da granada É o bonde quebrar o que quebrou Se tiver mandado, vai o neguinho BW O mano tem um de três, um com pete de trinta Se tiver x9, vai no meu mano uma ref O mano é moca embaixo e moda em cima Se tiver mandado, vai o neguinho BW O mano tem um de três, um com pete de trinta Se tiver x9, vai no meu mano uma ref O mano é moca embaixo e moda em cima Executar o dentinho, foi ser alfininho O bonde do mano estilo, o mano dançarino A tropa dos que executou Tropa vinga, menos aca, a dente entrou na bala O menorzinho é o teu Tá ligado, chove bala, o menor da granada É o bonde quebrar o que quebrou Se tiver mandado, vai o neguinho BW O mano tem um de três, um com pete de trinta Se tiver x9, vai no meu mano uma ref O mano é moca embaixo e moda em cima Se tiver mandado, vai o neguinho BW O mano tem um de três, um com pete de trinta Se tiver x9, vai no meu mano uma ref O mano é moca embaixo e moda em cima Executar o dentinho, foi ser alfininho O bonde do mano estilo, o mano dançarino A tropa dos que executou Tropa vinga, menos aca, a dente entrou na bala O menorzinho é o teu Tá ligado, chove bala, o menor da granada É o bonde quebrar o que quebrou Se tiver mandado, vai o neguinho BW O mano tem um de três, um com pete de trinta Se tiver x9, vai no meu mano uma ref O mano é moca embaixo e moda em cima Se tiver mandado, vai o neguinho BW O mano tem um de três, um com pete de trinta Se tiver x9, vai no meu mano uma ref O mano é moca embaixo e moda em cima Executar o dentinho, foi ser alfininho Se a nova do Salomão O bonde do mano estilo, o mano dançarino A tropa dos que executou Tropa vinga, menos aca, a dente entrou na bala O menorzinho é o teu Tá ligado, chove bala, o menor da granada É o bonde quebrar o que quebrou Se tiver mandado, vai o neguinho BW O mano tem um de três, um com pete de trinta Se tiver x9, vai no meu mano uma ref O mano é moca embaixo e moda em cima Se tiver mandado, vai o neguinho BW O mano tem um de três, um com pete de trinta Se tiver x9, vai no meu mano uma ref O mano é moca embaixo e moda em cima Esse é, esse é, esse é, esse é Esse é, esse é, esse é Esse é o 2P do Dendê Tá catetando os alemão Tchau, tchau